Durante a entrevista coletiva, o delegado explicou que tudo indica que as mulheres davam o chamado golpe Boa Noite Cinderela nas vítimas. A DERF já tinha disponibilizado as imagens das pessoas suspeitas, com interesse público de prendê-las, tendo em vista que elas assediavam pessoas em festas, bailes e exposição da capital, oferecendo bebida alcoólica, que possivelmente estaria batizada com alguma medicação, e posteriormente essas pessoas que eram vítimas, elas entravam em sono profundo no momento que ocorriam os roubos, as subtrações de todos os objetos das casas dessas pessoas, aparelhos celulares com senhas. Até agora são cinco ou seis vítimas que tinham sempre o mesmo perfil. Homens de minha idade, alguns casados, o que isso dificulta muito o registro da ocorrência posteriormente, porque teve até um registro de ocorrência que ele foi maquiado pela vítima, chegou na casa dele, a casa dele já tinha sido invadida, subtraída, depois começa a contar porque fica com vergonha. E isso é um perfil que essa associação criminosa busca, para evitar o registro da ocorrência e para evitar que haja apuração dos crimes por elas cometidos. Só um dos homens chegou a perder R$ 25 mil. As duas mulheres, mãe e filha, estavam foragidas desde o dia 11 de julho. A mais velha já chegou a ficar presa por 10 anos pelo crime de roubo e foi detida dentro do imóvel. A mais nova foi presa enquanto saía da residência que fica no Jardim Montevideo, aqui em Campo Grande. Além dos mandados de prisões por conta dos crimes de lavagem de capitais, associação criminosa e roubo majorado, elas também respondem por tráfico de drogas, por manterem equipamentos para o preparo de entorpecente. Isso porque na casa estavam 2,4 kg de cocaína pura e mais 1,7 kg de amido de milho. Além de prensa para droga, forma com a marca de um golfinho e outros materiais para o preparo do entorpecente. A gente entende que o local era utilizado como uma espécie de laboratório para recepção, armazenamento, manipulação dessa droga e transformação dela em quantidades maiores. Policiais da DEF já haviam prendido dois homens por ajudarem na lavagem de dinheiro. Apesar de ambas serem reconhecidas pelas vítimas, a defesa nega que a mais nova tem envolvimento. Ela estaria grávida e tem outros dois filhos, de 3 e 9 anos. Esta filmagem de uma loja mostra as duas juntas enquanto faziam compras supostamente com o dinheiro de uma das vítimas.